Tem uma coisa que a galera já não aguenta mais, é esse mistério todo em volta da raça V4 É uma parada que todo mundo quer, já passou da hora da galera descobrir como que pega, como que funciona Porém, não tem indício algum no YouTube, nada Eu mesmo não faço a mínima noção de como que faz pra pegar a raça V4 Mas é por enquanto, porque eu já estou investigando E também, muito em breve, o grandioso deus do Bloodstreet, Axior, vai postar alguma coisa sobre isso E não só eu, mas muita gente vai pegar esse vídeo dele e vai aprender como é que faz E vai traduzir aqui pra versão brasileira ou qualquer outro idioma em outros canais aí espalhados pelo mundo E explicar pros seus seguidores, pros seus inscritos, como que funciona Uma coisa que eu não vou fazer aqui hoje é enganar você, como muita gente no YouTube tá fazendo A respeito da raça V4, fingindo, né, inventando métodos pra fazer Mano, negócio totalmente fake mesmo e enganando a galera Eu acho isso muita sacanagem e é algo que eu não vou fazer aqui hoje O que eu vim fazer aqui hoje nesse vídeo é juntar aqui todas as ideias Todas as cartas que nos levam ou nos fazem chegar, digamos que, próximo da real forma de conseguir as raças V4 aqui no jogo Existem já várias teorias, vários métodos, várias cartas que dizem É esse o básico e também algumas que dizem Bom, isso daí é e também pode não ser 50% sim e 50% não, beleza? Então em resumo, eu vou aqui pegar todas as ideias que já foram lançadas em todos os servidores por todo mundo E vou juntar aqui e dizer pra vocês, olha, isso aqui é válido e isso aqui não é válido Porque muita gente fica pensando, será que a gente precisa disso? Será que a gente precisa fazer aquilo? O que será que a gente precisa fazer pra conseguir essa bendita raça V4? E muita gente não sabe Então eu já vou dizer aqui pra vocês o que funciona e o que não funciona E também dizer pra vocês a teoria que eu tenho que eu acho muito válida sobre como conseguir Mas comenta aí se você concorda ou não, se você acha válido ou não, beleza? Então vamos lá O que a gente já tem já confirmado que é um requisito pra abaixar aquela alavanca que tá lá na árvore É o seguinte Vamos precisar ter a lua cheia Isso é 100% confirmado Se você vier aqui nessa pedra no castelão Aqui vai dizer que That place pode ter a chave para um grandioso poder Esse lugar pode ter uma chave para um grandioso poder Tá falando lá da árvore Mas você precisa vencer um trial, um desafio Pra conseguir fazer isso E depois fala que Poderes envolvendo o tempo Sempre funcionam melhor De baixo, né? Sob a luz da lua cheia Então, óbvio Que a lua cheia serve pra isso Até porque Cara, a gente já viu tudo do update E a única coisa que restou nessa incógnita É a lua Então a lua faz parte sim A lua é a primeira carta dourada 100% confirmada aí pra você Do que você precisa Pra conseguir o V4 Uma outra coisa É o nível máximo Sempre foi assim E acredito que vai ser Nível máximo é importante E é também requisito mega necessário Então já tenha isso em mente Terceira coisa Que nós podemos colocar aqui É a respeito das raças V3 Bom, pra você pegar o V4 Você precisa ter o V3 Certo? Então você precisa ter a sua raça No V3 pra conseguir O problema é aquilo Muita gente Tá com aquilo na cabeça De precisar de todas as raças V3 Então É a maior dúvida A gente precisa ter todas as raças V3 Pra pegar o V3 Pra pegar o V3 do Mink Que é o que muita gente vai querer pegar Tipo Você só pode ter uma raça Então você precisa ter Todas elas Já desbloqueadas Pra pegar uma só Que você tá portando Né? No meu caso aqui É o Mink Então cara Eu vou lá Quero ser o Mink V4 Mas eu preciso ter Gol V3 Preciso ter Fist V3 Eu não consigo crer nisso Eu acho que você precisa ter A sua raça específica Que você quer colocar no V4 No V3 Mas Ainda é uma dúvida Mas é aquilo 100% confirmado De você precisar ter a raça no V3 Todas elas no V3 Aí eu acho 50-50 50% sim 50% não Eu acho que Vai ser necessário apenas A raça que você quer Por no V4 Ter ela no V3 Certo? E agora a gente entra No quesito Algo duvidoso Coisas que muita gente já Testou Mas até então Não funcionou Porém Pode ser um requisito Só que Isso que tá duvidoso Você precisa de uma Outra coisa Junto disso Pra funcionar Acho que vocês estão entendendo Que é o seguinte Muita gente levantou o ponto De você precisar Do God Human Com uma quantidade mínima De maestria Pra conseguir A raça V4 Por conta de ter God E ser aparentemente Um negócio divino Muita gente tá com isso Na cabeça Muita gente já tentou Abaixar a alavanca Com 600 de maestria E não funcionou Mas é aquilo que eu falei Pode ser que precise Ter o God Human Com uma quantidade mínima Mas também precise De uma outra coisa Pra abaixar Então Não estou desconsiderando A possibilidade De você precisar Do God Human Com uma maestria mínima Pra abaixar a alavanca Mas é aquilo Talvez você precise ter E outra coisa Junto pra abaixar Então Entra no campo duvidoso 50% de chance De precisar E 50% de chance De não precisar Mas Faz parte do update Então é bom você Garantir aí o God Human Com uma maestria alta Pra você mesmo Ter um desempenho bom Aí na hora de farmar Certo? Uma outra coisa Que a galera Tá teorizando É a respeito aqui Da Cursed Dual Katana Também estão teorizando Que você precisa Ter essa parada Essa espada Com uma quantidade mínima De maestria Tô rumo a deixar 600 Pelo meu próprio Entre aspas Bem aqui Eu quero ter ela 600 Não sei se vai ser necessário 600 Pra conseguir Nem sei também Se vai ser necessário Ter ela Mas É aquilo Tá no campo duvidoso No sim E no não Pode ser que precise Pode ser que não precise E talvez Se precisar Precise ter ela E mais alguma coisa Porque tentamos abaixar Com 500 de maestria A Cursed Dual Katana Aliás Tentar abaixar a alavanca Tendo a Cursed Dual Katana Com essa quantidade de maestria E não deu certo Certo? Bom Uma outra coisa Que a galera Também teorizou Que é o seguinte Você ter Todos os bosses Rides Do terceiro mundo Derrotados São eles então Katakuri Hippie Indra E o Reaper Lá De Thriller Bark Você precisa ter eles Derrotados Já Já salvo Nos seus arquivos Do jogo Enfim Vocês entenderam Eles salvo Derrotados No seu registro E no seu save Então 50-50 também Ninguém sabe se precisa Ou não Mas é algo que a galera Teorizou aí Certo? E uma outra coisa Também envolvendo Esses bosses É você Abaixar a alavanca Com eles Spawnados Sabe? Você vai Spawn no Hippie Indra Vai lá Spawn no Katakuri Vai lá E spawna também O Ripper E tem até A teoria do cálice Tem esse cálice na mão Pra tentar abaixar Pelo visto Já tentaram isso E não Deu certo Cara Não deu certo Também Uma outra coisa Uma outra coisa Que a galera Tá teorizando Muito E isso ficou muito Forte É a respeito Desse item aqui Cara Deixa eu mostrar pra vocês Que é o Fractal Mirror Ou Mirror Fractal Que você consegue Derrotando o Katakuri Veja só Muita gente Teorizou que você Precisaria ter Oito deles Pra você Conseguir abaixar A alavanca Também já foi Desmistificado Você não consegue Abaixar a alavanca Se você tiver Oito deles Mas É aquilo Esse item É um item Mythical Nós temos aqui No jogo Três itens Mythical Que é aqui O Alucard Fragment O Dark Fragment E o Mirror Fractal Alucard Fragment Foi usado Pra você pegar A Cursed Dual Katana Então já teve Sua utilidade Confirmada Eu acho que já pode ser Esquecido Descartado Né Temos também O Dark Fragment O Dark Fragment Você consegue Derrotando Barba Negra E serve pra você Buffar Upar A sua Yoro Sua Dark Dark Como é que é o nome Do negócio aqui Cara Pera aí O Dark Dagger Aquela daguinha Mini Yoro E também conseguir A Soul Guitar Então eu acho que já dá pra listar Aí né Tirar da lista Como algo já utilizado Mas e esse cara aqui E o Mirror Fractal Você não consegue Upar nenhuma espada Você não consegue Pegar nenhum item Você não consegue Upar nenhuma gun Com isso Ou seja Todas as funções Dos outros itens Você não consegue Aplicar aqui No Mirror O que leva a entender Que você vai Precisar dele Sim Pra conseguir A raça V4 Você não Consegue Utilizar ele Pra abaixar A alavanca Mas quem disse Que é só Abaixar a alavanca Você precisa Fazer depois Que abaixar a alavanca O trial É aí que o trial Começa Abaixar a alavanca Já é o desafio Quase impossível Ninguém sabe direito Como é que faz Pra abaixar E aí tem Mais coisa Depois E eu creio Que é aí Que entra Esse item O que a galera Tá teorizando A respeito Desse item É que você Vai precisar Dele Pra liberar As skills Ou trocar As skills Que você Vai ter Quando você Der o upgrade Pro V4 Bom Pelo que parece Teremos É uma teoria Da galera Que teremos De 4 a 5 skills Pra utilizar No V4 Mas são skills Que você vai escolher Uma das 5 Então vamos dizer Que pra mim Que tem A primeira skill Que é você correr Mais rápido Que todo mundo já viu Aí a segunda skill É você Sei lá Lançar um raio A terceira skill É você Pular alto É só uma teoria É só um exemplo A quarta skill É você Cara Da teleport Coisas assim Então você vai escolher Uma dessas Pra ter no seu moveset Então você vai usar Esse espelho Pra escolher uma delas E depois Se você quiser trocar Você vai lá Pega esse espelho E troca E pega A destacar um raio Coisas assim É o que a galera Tá teorizando A respeito desse Mirror aí Já que você não consegue Abaixar A alavanca Tinha uma outra teoria Envolvendo esse Mirror Com também Um relógio Que tem lá E o relógio Ele tem meio que Oito divisões E por isso que a galera Teorizou Você vai precisar De oito mirrors Pra conseguir completar Esse tal relógio As oito divisões Mas parece também Que não é isso não Entrou na caixa Dos 50% De chance de sim E 50% de não E bom Qual que é a minha teoria Por volta de tudo isso Em cima de tudo isso E eu acho que você Vai concordar A gente E não só eu Como todo mundo Já testou várias coisas Pra conseguir O acesso Aquele local Abaixar a alavanca Entretanto Não deu certo Cara Nada deu certo Mas aí Que entra Uma coisa Que na minha cabeça Faz sentido E é por isso Que tá difícil De você abaixar Porque não é invocar Um boss Não é você Sei lá Ter um estilo De luta Alpado Coisas assim Você provavelmente Vai precisar De uma certa Quantidade De itens E também Um certo Item específico O que que eu quero dizer Talvez você precise Ter sei lá Vamos dizer O Mirror Fractal Talvez precise Ter o Dark Fragment Precisa ter O Alucard Mas aí Você tem todos eles Mas você Não tem na quantidade Certa Pra conseguir Abaixar a alavanca E Gox Qual que é a quantidade Certa Ninguém sabe Então provavelmente É isso que tá Complicando E fazendo Ser tão difícil Abaixar essa alavanca Porque talvez precise De certos itens Que pode ser Muito complicado De pegar E você precisa Ter eles De uma certa Quantidade Então mano Provavelmente Na minha cabeça Isso é um Red Cannon Já Que é uma quantidade De itens E itens específicos Talvez até somados Com Você ter nível máximo Lua cheia Raça V3 Talvez um God Human Coisas assim Então por isso Que tá complicado Ninguém está conseguindo Fazer o alinhamento Perfeito de tudo De ter um estilo de luta E uma certa maestria Somando a lua cheia Somando a todas As raças V3 Ou só a sua raça específica Somando também A certos itens específicos E uma certa quantidade Específica Pra abaixar Pegou a visão cara? Então Ao meu ver É isso É assim que você Vai conseguir abaixar Essa alavanca Tendo todos Esses itens Em uma certa quantidade E somando também Alinhando Com os outros detalhes Obrigatórios Que é lua cheia Nível máximo Raça V3 Talvez Um cálice Um katakuri E um Indra E um Indra Spawnado Por isso que tá difícil Cara Mas Bom É isso que toda A comunidade Teorizou Eu já apontei pra vocês Aqui tudo que a galera Pensou E é tudo que é Por enquanto Possível Da galera Fazer Tudo que a galera Já testou Então Eu acredito Que já não tenha mais Nada em mente Na mente da galera Pra fazer Só vai ser possível Depois que realmente Alguém fazer Esse vídeo Dizendo Você precisa ter Tal coisa Tal coisa Tal coisa Tal coisa Porque eu acho Que a galera Já testou tudo Bom Provavelmente amanhã O Deus do O blog A gente vai postar Um vídeo sobre isso E com certeza Eu vou lá Vou aprender E vou converter O vídeo dele Pra versão BR E explicar pra vocês Explicar detalhado Pra não ter Nenhuma dúvida Porque não é todo mundo Que entende Legenda em inglês Ou áudio em inglês Certo? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Teorizamos aqui E também Mostrei pra vocês Tudo que a galera Já pensou Certo? Esse aqui não é um vídeo Ensinando você A pegar o V4 É um vídeo Apontando tudo Que a galera Já fez pra pegar E que não deu certo E também apontando O que É claramente Necessário Que é A lua Nível máximo E raça V3 Certo? Bom É isso Comentem o que vocês acharam Comente sua teoria O que você acha Que vai ser necessário Pra conseguir E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui E aí 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 E aí